Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí galera, mais um vídeo aí da PES League aí pra vocês galera Hoje vamos jogar mais um joguinho aí, continuar nossa saga Estamos jogando a PES Liga de Real Madrid, né? Por quê? Porque a PES Liga tem que jogar com o time mais forte, né? É campeonato, vale classificação aí, então não dá pra dar mole galera Tem que jogar com o time mais forte, tem que jogar pra valer, beleza? Estamos no sexto ou no sétimo jogo, não tenho certeza Na verdade eu tô no décimo, mas eu não gravei todos Então deve estar no sexto ou sétimo jogo aí Opa, olha aí, já apareceu um adversário galera, Fernando de Souza Vamos ver com que time que ele vem Na última a gente deu sorte aí, o cara veio com o time chinês Aí, apareado nas divisões online galera, vamos ver aqui Ah, veio com o Barça galera, veio com o Barça, adversário duro aí, ó Tem 50% de vitórias, então é um cara que sabe jogar A gente vai ter que se desdobrar aí pra ganhar dele Porque o Barça é um time muito forte também Vamos aqui carregar a nossa estratégia Nossa, que bom, o Varane vem vermelho Maravilhoso, muito bom Quando o Barane vem vermelho eu fico muito feliz É, vou por o Nath aqui que tá com a seta azul É, Ramos Rodrigues também veio ruimzão Puxar o Kroos aqui Jogar com o Modric, Casemiro, Kroos Vamos ver se tem mais alguém aqui pra O Morata entrando no segundo tempo Deixa eu pensar Agora eu não sei se eu ponho Esse Nath ele tem desarme Tem desarme, mano, vou jogar com o Nath aqui mesmo É, retenção da bola no ataque Passe longo Vou jogar na ampla Vou jogar no flexível, beleza Pressão na frente, meio campo Tradicional, linha defensiva É, vamos jogar aqui no pivô de contra-ataque com o Bale E vamos jogar aqui na pressão ofensiva Já desde o começo do jogo, galera Que tem dado certo Muito certo essa estratégia de pressão ofensiva Então vamos continuar com ela Tá, e não vou usar a marcação individual hoje Porque ele joga bem compacto Inclusive deixou até Aumentar minha densidade um pouco aqui Porque ele joga bem compacto Só que ele vai pôr o Sérgio Roberto Pra marcar o Cristiano Ronaldo ali no ataque Ou o Piquet, talvez ele use o Piquet, né É isso aí, galera Vamos ver o que que dá Mais uma partidinha aí Real e Barcelona Um clássico, galera Um clássico Vamos ver como é que a gente se sai aí Como é que a gente se sai E aí se consegue aumentar Nossa sequência de vitórias Lembrando, galera Quem não deixou o like aí Puder deixar Me ajudam demais, galera Se não é inscrito Tá chegando agora no canal Se inscreva pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live E é isso aí, galera Tamo junto O jogo tá de dia É isso aí Acho que tá de dia, né Dia Dia meio inubado Olá, galera Rolou o melão? Não vou narrar partida muito, tá Porque vou prestar atenção aí Jogar focado Já fizemos uma falta ali no meio de campo Já vamos tomar um amarelo, será? Nossa, cara Tomou um amarelo No começo do jogo Pepe, né O Pepe Tomou um amarelo Nossa, já vamos tomar o primeiro E galera Começamos vacilando, hein Beleza, galera Vou prestar atenção aqui Na súmula O gol deveria ser marcado para os dois Porque a tabelinha entre eles foi fantástica O time, enfim Tirou o zero do placar Desarmou ali, mano Que bolaça Marcação tá difícil Ou seja, o Ronaldo não consegue arrancar a bola Não sei não Tô achando que esse passo aí tá cumprido demais, hein Carvajal Benzema Ronaldo Agora é com o Benzema Que bola medida na ponta, hein Toca lá no ar Boa Cristiano Ronaldo Boa Cristiano Ronaldo Caramba O jogo tá ficando legal Será que vai ter mais gol? Que ataque aí do Amarelo é muito bom, né Odeiro Técnica, força Um belo gol de cabeça Obearam, né Tavam com a cabeça no gol que fizeram E acabaram Odeiro Zimano Atravim Caramba, galera Carvajal Veio Agora é com o Neymar Espetáculo de lançamento, hein Modric Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ih, não deu sorte com essa bola Foi completamente torta Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola A defesa se saiu bem Arquitet Mandou direto lá na frente Messi Benzema Abriu tudo Na direita Cross Fez o passe por entre os zagueiros Passou da bola o Benzema Ali Para procurar essa bola não Seu doido Forte providencial do passe Olha, mano E nesta Sensacional Passe Vem coisa boa Isso não, doido Marque Alba Arquitet Vai, liga lá no meio Isso, garoto Não deixa sair Não deixa sair Não deixa sair Não deixa sair Fusamento por Benzema De bicicleta, mano Caramba, já meti duas bolas na trave Já, velho Mais um carrinho Provavelmente mais um amarelo Aí Casemiro Agora Beio Beio Volta aqui pro cross Ah, mano O cara não deixou Dar o triângulo Isso Ah, mano Não dá esses mole, filho Boa bola pro Beio Cruzando o Cristiano Ronaldo Caixa Tava o Busquets Marcando ele Ah, não Fiz tudo errado Caguei na jogada Ô, Casemiro Que bolaça Fez o passe Por entre os zagueiros Isso Marca, marca, marca Boa, Nath Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais Pra finalizar Agora é com Benzema Benzema Gostei, gostei Dessa bola enfiada Troca de passe, mano Golaço Que troca de passe, galera E agora o jogo Deve ganhar outra cara Deixei ele tonto, velho Tanto que eu troquei a bola Piquetá marcando o Benzema Ali ele tá ganhando Quase todas no corpo, mano E eles estão ganhando Por um gol Vai Benzema Vai Benzema Ah, como perde gol, velho Nossa, é muito gol perdido, galera Já era pra estar uns 4x1 pra mim Fim do primeiro tempo 2x1, galera Tomamos o gol aí Conseguimos uma virada Jogamos bem melhor que ele até agora Acertamos mais passe Mais posse de bola Só que perdemos muitos gols aí, né Muita bola na trave Já vou pôr o Morata Aqui já, mano Vou pôr o Morata Aqui já Já vou pro segundo tempo Tô com dois jogadores amarelados Mas não vou Não vou mexer neles por enquanto, não Casemiro e o Pepe Vamos lá Vamos pro segundo tempo, galera 2x1 aí de virada até agora Vamos continuar focado aí no jogo Pra aumentar essa vantagem Esse resultado é bem perigoso Acabar Lá no Cristiano Outra bola na trave, galera Outra bola na trave, mano 3 3 Bola na trave Como pode isso? Morata ganha Morata ganha Boa Boa, bem Ah, agora não Boa, garoto Cristiano Ronaldo Monstro 3 gols dele já É, galera É, galera Pra quem não gosta muito de cruzamento Não vai gostar desse jogo não Nossa, começou a chover, mano Começou a chover, mano Que zica Não tava chovendo, começou a chover Morata Morata de cabeça Mais um, galera 4x1 4x1 Pra quem não gosta de gol de cabeça Ih, rapaz O cara tá Ele tá afim de fazer 3 contas Sérgio Ramos Agora eu continuo jogando Não sei mais o que eu faço Ele vai querer meter gol contra A galera fala do gol de cabeça Mas é o seguinte, galera Não é só cruzar Dá um trampo pra chegar lá no cruzamento Tá ligado? Dá um trampo chegar lá no cruzamento Gostei, gostei desse passe Durant Ih, vai fazer gol contra O cara é tão burro Que nem gol contra sabe fazer, mano Piquet O cara é tão burro Que nem gol contra sabe fazer Ih, vai ficar Vai ficar gaiolando Vai ficar gaiolando Agora sim Ele tá chegando na área Chegando o Ronaldo pra fora Vou ficar gaiolando Vou pôr todo mundo no ataque Peço desculpa aí pra vocês Que estão assistindo o jogo O cara não aguentou O cara saiu ganhando a partida Daí não aguentou Não aguentou tomar aí a virada, né? Colocou a bola na frente Nossa, não Agora você vai jogar, né? Beleza Vou voltar o time normal aqui Pode me dar uma animada Voltar a jogar Só dois gols Aí ficou fácil Ele ficou frente a frente Com o goleiro Tirou do goleiro e marcou O cara tentou desistir da partida Mas não sabe fazer gol contra O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Ele deu um chute forte pra frente Despaixou lá pra frente O cara não marca, mano Não adianta falar gol de cabeça Você não marca as laterais, entendeu? Os pontos É lá no brilho, mano Pelo amor de Deus O Murato Olha que lançamento ele fez Agora é com o Bale Bale Vem com tudo pela direita Morata de bicicleta Errou, mano Bom Chegou, mano O cara quando ele quer jogar Quando ele quer jogar Ele joga bem Ele devia ter desistido da partida Perdeu muito tempo Olha Olha, quase Quase estou deixando esse jogo perigoso, galera Quase 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 O cara joga bem, pô Olha isso Boa, Pepe Ronaldo É, Murato Ô, louco Ô, louco Apelou 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 Apelou, amiga Vai ele tentar fazer gol contra de novo Fez tudo com calma Tu devia Um golaço Esse cara bate pênalti Como se estivesse batendo um tiro de pé Não Escanteio Contra o dia Créscimo Pensa jogando Fica difícil Fica difícil passar em cima dessa defesa, né Vai dar, não Que beleza, hein Prefiro jogar pra trás Que chutaço Gol Quando ele desiste de jogar, velho É chato, hein Seis a dois Vou fazer mais um ainda, galera Vou fazer mais um ainda, mano Só pra largar de ser trouxa Boa Puxa o cabo não Puxa o cabo não Fim de jogo, galera 7x2 Até o 4x1 Aí ele tava jogando direitinho Depois aí começou a vacalhar o jogo aí Aí beleza Tá bom Mais uma vitória O que importa é ganhar, galera O que importa é ganhar Mais uma vitória aí na PES League Jogamos bem melhor que ele Ele começou melhor aí Acertou as tabelas aí Mas depois a gente virou A gente virou Fizemos gol de cruzamento, sim Cruzamento é do jogo E não é só cruzar Igual eu falei Não é só cruzar, galera Tem um Tem um trampo pra chegar até ali O cruzamento, velho Se o cara não marcar Toma mesmo Beleza, galera Então é isso aí Vamos ver a nossa pontuação aí Como é que vai ficar Vamos lá Ó Nós demos 13 chutes ao gol 9 no alvo Ele só deu 3 2 no alvo Que foram os 2 gols que ele fez É... Acertamos 85% dos passes Isso é um número bem alto, galera Bem alto Então a gente tocou muito bem a bola nesse jogo É... Ficamos menos tempo com a bola Porque ele ficou gaiolando no final aí, né Acabou aumentando um pouco a posse de bola dele Mas não tem problema Vamos ver aqui como é que vai ficar a nossa pontuação Tá aí 8,9 e meia, galera Perdemos muitos pontos aí na nossa última live Fomos inventar de jogar com um time fraco Perdemos muitos jogos aí Mas beleza Não tem problema Tá aí Agora 24 horas até o próximo jogo Então, galera O vídeo de hoje é esse Mais uma vitória aí na PES League Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece de deixar aquele like Pra ajudar a gente na divulgação do canal Tranquilo? E tamo junto, galera Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau